Fala, galerinha! Beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como que a gente vai utilizar o cartão nativo pra gente inserir essa barra de progresso. Isso mesmo, um visual nativo. Deixa eu provar aqui pra vocês. Com este visual nativo, a gente vai conseguir inserir essa barrinha de progresso. E essa barra de progresso é bem interessante, porque ela é dinâmica de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel e também a gente faz as formatações condicionais de acordo com qualquer filtro que a gente aplica aqui no nosso painel. Ok? Então, se essa aula já te interessou, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e comentar bastante esse vídeo, ok, galera? Vocês curtindo, vocês comentando, ajuda demais o YouTube a ver que esse é um conteúdo relevante e acaba entregando pra mais pessoas e, consequentemente, você aí acaba ajudando o canal. Ok, galera? Então, não deixe de dar essa força. E, claro, ative o sininho pra vocês serem notificados assim que eu subir aqui um vídeo pra plataforma. Ok? Então, sem muita enrolação, bora pra aula. E aí, pessoal, antes da gente dar continuidade, eu quero que vocês façam o seguinte. Vão lá no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, e baixem esse arquivo que tem o nome barra de progresso, ok? É esse txt que será responsável por criar essa barra de progresso, ok? Porém, todas as configurações possíveis eu vou mostrar aqui ao longo do tutorial, ok? E aí, deixa eu só mostrar aqui o nosso modelo de dados, aonde eu estou trabalhando aqui com o modelo de vendas, aonde eu tenho aqui uma tabela fato de metas e uma tabela de vendas, né? E aqui as dimensões aos seus redores, ok? E por que eu estou falando isso? Porque nessa aula aqui, eu vou utilizar duas medidas, tá? Então, essa aqui, ó. Aqui vai ser o faturamento, nada mais é do que um total de vendas, e uma porcentagem da meta, ok? Essa medida porcentagem da meta será responsável aqui, ó, por fazer esse progresso aqui da nossa barra. Então, aí no relatório de vocês, o ideal é vocês terem uma medida que retorne alguma porcentagem, ok? Pra que vocês possam utilizar essa barrinha. Beleza? Dito isso, realmente vamos começar agora a colocar a mão na massa. E aí, qual que vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer? Adicionar um novo visual. Então, botão direito, vou adicionar qual elemento? Esse novo cartão, ok? Então, já vou posicionar mais ou menos aonde eu desejo, vai ser aqui. E agora, eu vou pegar essa medida de faturamento e inseri-la aqui no nosso novo cartão. Então, com o cartão selecionado, eu vou trazer aqui a medida do faturamento, ok? Pronto. Agora, vamos fazer aqui algumas configurações. Com o cartão selecionado, venho aqui nessa opção de formato. E aí, primeiro aqui, o layout. Olha só, alinhamento vertical. Eu vou trocar. Ao invés de ficar aqui centralizado, eu vou colocar na parte superior, ok? Pronto. Texto explicativo. Vamos lá. Nós temos duas opções. Valores, que é essa parte aqui do nosso cartão. E nós temos aqui o label, que é aqui o rótulo da categoria. Vamos começar formatando esse label? Então, o tamanho, eu vou colocar 10. Fonte, segue o ICMBOLD. A cor, eu vou puxar pra esse azul aqui mais escuro, ok? Pronto. Agora, eu vou formatar o valor. A fonte segue o ICMBOLD, tamanho 20. E aí, a cor 10. Ou a cor azul escura também. E aí, olhem só, tem esse espaçamento que eu quero remover. Onde que eu faço isso? Aqui embaixo, né? Do label. Ao invés do tamanho 8, vou colocar o valor 0. E aí, aumentei aqui o espaço pra inserir a barra de progresso, ok? Daqui a pouquinho, eu vou remover essa cor de fundo, tá? Mas, primeiro, vamos por parte. Agora, né? Que eu já posicionei aqui o valor do faturamento, eu quero trazer a barra de progresso pra cá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aquele texto, ou aquele arquivo que eu disponibilizei pra download pra vocês. Eu quero que vocês copiem o que tem naquele arquivo. Então, Ctrl-A pra selecionar tudo. Ctrl-C pra copiar. A gente vai vir aqui em uma nova medida. E vamos criar, ok? Aquele arquivo TXT nada mais é do que uma medida, tá bom? E aí, o nome dessa medida, ela já veio aqui como barra de progresso. A princípio, né? Como a gente está falando de faturamento, no meu exemplo aqui, eu vou colocar barra de progresso do faturamento, tá bom? E aí, tem aqui alguns comentários, por exemplo, falando que fui eu que desenvolvi esse código. Aqui tem o nome da minha empresa e as minhas redes sociais, tá? Então, me sigam lá no Instagram. Se conectem comigo lá no LinkedIn, beleza, galera? Se inscrevam aqui no YouTube, tá? Ative o sininho. E aqui tem um grupo do Telegram, inclusive, onde você vai conseguir baixar o download aqui dessa medida, ok? Vou apertar Enter pra finalizar. E aqui, nós temos algumas opções que eu vou mostrar pra vocês uma por uma, tá? Valor, valor formatado, meta e as formatações, ok? Mas vamos deixar isso aqui pra depois. Vamos se concentrar aqui nessa parte aqui, embaixo. Esse aqui é o código que foi... Que é criado, tá? Pra fazer aquela barrinha. Então, esse código nada mais é aqui do que uma imagem, ok? Porém, é uma imagem dinâmica, onde a gente consegue utilizar DAX pra chegar naquele resultado ali, final da barra de progresso, ok? No YouTube, eu já estou disponibilizando o código pronto. Porém, né, se você quer aprender linha por linha desse código, item por item, no meu curso eu explico passo a passo, tá bom? Tem três módulos lá exclusivos de HTML, de CSS, de SVG, ok? Inclusive, né, a partir das próximas semanas, todos esses módulos serão reformulados, né, com já adicionando várias opções das atualizações que teve recente aí do Power BI. Então, né, se você quer se aprofundar e entender a fundo o que esse código faz, como que faz esse código, então o link do meu curso tá aqui na descrição. Beleza? Pronto. Falando nisso, show de bola. Já tenho aqui agora a medida, olha só, foi criada aqui uma medida, e aí a gente vai utilizar como uma imagem pra trazer essa barra de progresso. Beleza? Então vamos lá. Olha só, com o cartão selecionado, a gente vai vir aqui nessa opção de cartões, ok? A princípio, eu vou desabilitar a borda, e aqui apareceu a opção de imagem, eu vou habilitá-la, ok? Habilitei, vai aparecer aqui o tipo de imagem. A gente quer a URL da imagem. Por quê? Utilizando a URL, olha só, habilitou aqui a opção do FX. Esse FX significa que a gente pode trazer alguma medida, e é isso que a gente vai fazer, essa medida que a gente acabou de criar, tá? E aí eu venho aqui em pesquisar e vou trazer a medida aqui, ó, barra de progresso, e vou clicar em OK. Olhem só, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Por conta disso aqui, ó, o tamanho, ok? O tamanho aqui, ó, está como automático. A gente precisa, né, dizer que a nossa imagem vai ter o tamanho. Por exemplo, eu vou colocar aqui 100. Olha o que aconteceu. Já apareceu aqui, ó, a barrinha de progresso. Porém, ela apareceu aqui, ó, do lado das informações. Então, eu quero que a barrinha de progresso venha para baixo. A gente tem que mudar essa opção aqui, ó. Ao invés de direita, a gente vai colocar inferior. Olhem só. Inferior. Já veio a imagem aqui para baixo, ok? Sem estar pequenininho. O que eu vou fazer? Vou colocar, talvez, aqui, o tamanho de 200. Ok? Prontinho. Mas olha o que aconteceu aqui, galera. Está vendo? Bem aqui, ó, a gente tem um espacinho. E aqui, não, ó, a barrinha preencheu tudo. Então, significa que a barrinha, olha só, ela está maior aqui que o tamanho do cartão. Tomem cuidado, tá? Olhem só. Se o meu cartão tivesse desse tamanho aqui, eu teria que diminuir o tamanho da imagem. E aí, qual que é o macete que eu uso? Por exemplo, eu vou falar o seguinte. Esse é o tamanho do meu cartão, ok? E aí, eu quero que a barrinha caiba nesse tamanho aqui, porém, ela não ultrapasse. E aí, o macete, normalmente, eu costumo utilizar esse aqui, ó. Qual que é o tamanho? Eu venho aqui, ó, em tamanho e posição. Qual que é a largura do meu cartão? 205? Então, eu vou colocar o tamanho aqui da imagem, por exemplo, 20, entre 20 e a 30, menor que esse valor aqui. Por exemplo, 205. Vou colocar 20 a menos. Então, eu vou colocar ali, ó, 185, ok? Olha só. 185. E aí, já coube aqui, ó, direitinho. Tá bom? Aí, isso aqui é bom, porque aí você não precisa ficar chutando. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Essa tela de fundo aqui, eu vou remover. Não preciso da tela de fundo. Ok? Deixa eu tirar aqui a tela de fundo. E aí, eu vou fazer o seguinte. O preencher aqui, ó, eu vou desmarcar também. Pronto. Opa, não tá aí, ó. Cadê? Opa, não tá aí. Estranho. Tirei a seleção, coloquei de novo. Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. Prontinho. Tá uma tela de fundo também aqui, ó. Eu vou desmarcar. Prontinho. Então, já apareceu aqui a imagem. Porém, olhem só, qualquer filtro que eu fizer aqui, olha o que que está acontecendo. Está tudo fixo, né? Aí você vai falar, pô, Jefferson, como assim? Eu quero que fique dinâmico. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos voltar aqui na nossa medida. Vamos entender agora essas primeiras variáveis aqui. A principal é essa aqui, ó, o valor, ok? Porque, olha só o que que está aparecendo aqui. Deixa eu ampliar aqui, dar um zoom na tela. Prontinho. Olha o que que está aparecendo aqui, ó. 50%. Por que que está aparecendo 50%? Porque foi o valor que eu coloquei aqui como padrão, 0.5. Porém, se eu chego aqui e coloco 0.1, que representa 10%, olhem só, preencheu aqui 10%. Olha que bacana. Se eu chego aqui e coloco 1, que representa 100%, ele vai preencher mais. Entendeu? Olhem só, preencheu aqui 100%. Porém, eu quero deixar isso aqui dinâmico. Então, essa medida aqui, ó, porcentagem da meta, eu vou chamar ela lá no nosso código. Olha que interessante. Agora, ao invés de ter um número fixo, eu chego aqui e coloco porcentagem da meta. Olha que interessante. Agora, 94%. E agora, qualquer filtro que eu fizer aqui no relatório, ele já vai modificando aqui pra nós. Olha que incrível, ok? E aí, a nossa porcentagem da meta, olhem só, o original, ela tem aqui duas casinhas decimais. No cartão, veio 100 casas decimais. Caso vocês queiram fazer, é só chegar nessa variável aqui, ó. Onde eu já coloquei o format, eu coloquei assim, ó, 0%. Se eu quiser duas casas decimais, depois do 0, eu coloco ponto 0,0. Vocês verão que agora, já apareceu aqui, ó, duas casas decimais, ok? Se for uma casa decimal, coloca apenas um 0. Olhem só, já modificou aqui pra nós. Porém, eu vou deixar aqui o padrão sem casas decimais, tá bom? Olhem só, apareceu aqui. Show de bola. Agora, imagine o seguinte, olhem só, a nossa meta, ela está bem aqui, ó, no 100%. Por quê? Eu setei isso aqui pra ser 100%. Ok? Coloquei o 1 aqui, que representa 100. Porém, digamos que você queira que a meta fosse apenas 0,5. Aí, ela ia mover aqui pra esquerda, tá vendo? Ah, você fala que a meta é 1,3. Ela vai vir aqui mais pro final. 1,3 representa o quê? 130%. Ok? 1,3. Olhem só. Você já veio aqui pro final. Por que eu estou falando 1,3? Porque se você colocar 1,3, olhem só, já vai quebrar o visual. A medida já deu erro por conta dessa vírgula, ok? Agora, dito isso, vou deixar aqui no padrão mesmo, ok? A meta, eu vou deixar ela fixa aqui com o que representa 100%, mas nada impede de você trazer uma medida que nem a gente fez aqui, ó, pra deixar essa meta dinâmica, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte. A gente tem um outro bloquinho aqui de comandos, que são aqui, ó, as formatações. Então, agora, né, nessas formatações, o que a gente vai conseguir fazer? Várias coisinhas, né? A gente vai conseguir trocar a cor da barra de progresso, essa cor aqui de fundo, essa cor ou a espessura aqui da linha da meta, trocar esses textos, o tamanho das fontes, as cores das fontes, a fonte, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o seguinte. Aqui, eu citei, né, que por padrão, a fonte desse texto aqui, olha só, desses textos aqui, é a fonte cambria, mas nada impede de você colocar qualquer fonte que tenha no seu computador. Por exemplo, uma fonte, pra vocês verem as mudanças, tá? Uma fonte que são símbolos, é essa webdings, olha só, eu troquei nessa variável, percebam que já modificou aqui pra nós. Lembrando que tudo que é texto, olha só, tudo que é texto precisa constar dentro das aspas. Se eu tirar essa aspas aqui, olha o que que acontece, a medida já vai dar erro e não vai aparecer aqui no visual, ok? Tudo por conta de uma aspas. Porém, não é a fonte webdings que eu quero. O padrão aqui, né, que muitas pessoas usam, é a cegoiui. Vou deixar aqui a cegoiui. Olha só, já modificou aqui pra nós novamente. Agora, nós temos essas três variáveis, rótulo de categoria, texto, cor e tamanho. O que que significa esse rótulo de categorias? É esse texto aqui, tá vendo? A gente tem aqui, ó, target, então vamos começar a modificar esse texto. Ao invés de target, essa meta. Olha só, meta. Ok? Se eu apertar agora, e já apareceu aqui pra nós. Porém, eu quero que coloque aqui, ó, dois pontos. Prontinho. Olha só, dois pontos já vai ser refletido aqui no nosso cartão. Perfeito. Agora, ele veio com essa cor aqui, né? Então, essa cor aqui, você pode colocar qualquer cor. A princípio, tá um hexadecimal, mas você pode escrever uma cor, assim, por exemplo, em inglês, red. Lembrando, pode ser qualquer cor em inglês, desde que esteja ali dentro de aspas. Já modificou aqui pra nós. Ok? Então, vamos agora colocar uma cor que eu acho, né, que vai ficar legal, que é essa cor azul aqui do meu painel, que é a seguinte, hashtag 033055, ok? Pra gente voltar ali no código, percebam que já trocou aqui pra nós. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só. A gente vai trocar o tamanho, né, daquele texto, o tamanho ali da fonte. O padrão aqui veio 12, mas eu vou colocar um tamanho aqui, ó, de 5, pra ficar bem pequenininho, pra vocês verem a alteração. Olha só. Ficou bem pequenininho aqui. Ou vocês podem aumentar, por exemplo, colocar o tamanho 18. Olha como vai ficar aqui bem grotesco, né? Olha só. 18, ok? Mas a princípio aqui, vou colocar o tamanho 12, que é o padrão. Pronto. Agora, né, que a gente já viu aqui essas possibilidades de alterar as customizações que a gente pode fazer nesse texto, tem agora as customizações aqui, ó, na porcentagem em si. Então, nós temos esse bloquinho aqui de comandos, olhem só. O rótulo de dados, cor, tamanho, peso e posição. A cor, nada mais é, é fácil, né? É a cor ali que vai aparecer da porcentagem. Então, a princípio, eu vou colocar aqui o red, novamente, percebam que vai ficar vermelho aqui o nosso texto, ok? Mas o que seria interessante aqui? A gente fazer uma condicional, né? Então, por exemplo, a gente tem a meta aqui, que é 100%. Então, se a porcentagem da meta, né, olhem só, se a porcentagem da meta ficar menor que 100%, aí fica vermelho. Se for maior que 100%, maior ou igual a 100%, fica verde. Tem como fazer isso? Claro que tem. Basta a gente vir aqui, ó, e fazer a condicional, né, utilizando o if. Então, se a porcentagem, então a porcentagem, ela está armazenada nessa variável aqui, ó, vvalor, então, se a vvalor, que está armazenando a porcentagem da meta, for maior ou igual a 1, ou seja, maior ou igual a 100%, então vai ser positivo, vai ficar na cor verde. Se não, né, vai ser negativo, vai ficar abaixo de 100%. Olhem só, agora nós estamos usando condicionais para trazer a cor. Olhem só, abaixo de 100% ficou vermelho. Vamos selecionar um outro mês aqui que bate 100%. Olhem só, a meta foi 102%, ficou verde. Olhem só, bem interessante, né? Show de bola. Agora, o que a gente pode fazer? Não é essa cor aqui que eu quero, tá? Ao invés de ficar esse verde, eu quero que fique essa cor azul aqui, ok? Então, se passar, se for maior ou igual a 100%, quero que fique essa cor vermelha. Se não, ao invés desse vermelho aqui, eu vou trazer um outro, que é esse aqui, ó, BF 5064. É uma cor de vermelho aqui que eu acho que vai combinar mais aqui com o relatório, ok? Esse vermelho aqui, tá vendo? E aí, se passou de 100%, fica esse azul ao invés do verde, ok? Então, já vimos aqui o rótulo de dados, a cor. Agora nós temos aqui o tamanho. Olhem só, a princípio eu vou colocar um tamanho pequenininho, vou colocar o tamanho 8, que aí fica mais fácil de vocês verem a diferença. Olhem só, ficou pequenininho aqui. Ou você pode aumentar, né? Por exemplo, vou colocar 20. Vai ficar bem grosseiro. dessa maneira, tá? Mas, a princípio, vou deixar nesse padrão, ok? Agora, o peso. Olhem só, deixa eu voltar aqui. Essa outra variável aqui, ó, tem um peso, tá? Olhem só a fonte como ela está aqui, ó. Ela tem que estar um pouquinho gordinha, né? Porém, caso vocês queiram que ela afine mais, você pode diminuir esse valor aqui, ó. Ao invés de 600, vou colocar 100. Percebam que a fonte ela vai ficar bem fininha, tá vendo? Então, quanto menor o valor, mais a fonte fica fininha, quanto maior o valor, ela fica mais gordinha. Se eu colocar 800, equivale a como se fosse a ceguiui bold. Olhem só, a fonte fica bem grossa, né? Então, a princípio, eu vou deixar aqui no valor 650 ou 700. Olhem só. E aí, fica como se fosse, né, a ceguiui a semi-bold, não a bold, tá? Assim, pra mim, acho que ficou mais agradável. E agora, nós temos a posição. Olhem só, onde o nosso porcentagem ela está, bem aqui, tá? Agora, isso aqui é a posição 40. Então, aquela variável ali da posição vai movimentar esse valor pra esquerda ou pra direita. Vamos ver isso aqui? Por exemplo, eu vou aumentar o valor, vou colocar aqui, ó, 120. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sair daqui, olhem só, e movimentou 120, né? Veio parar aqui. E por que que eu fiz isso? Por que que tem essa variável? Pelo seguinte, vou colocar aqui no valor padrão, que é o 40, ok? Percebam que ela foi posicionada aqui novamente. Digamos que esse nome aqui, ao invés de meta, fosse assim, ó, porcentagem da meta. Olha o que que vai acontecer, galera. Tá vendo? O texto, ele ficou muito grande e ficou aqui, ó, um ficou sobreposto ao outro, ok? Então, quando o texto for muito grande e você precisar modificar a porcentagem pra vir mais pra direita, foi por isso que eu criei essa variável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar o valor de 110. Olha só, já veio pra cá, tá? Então, quanto maior o valor, ele vai vir pra direita, quanto menor o valor, ele vem pra esquerda, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro padrão que estava. Pergunta, e aqui o valor de 40, ok? Então, essas são as configurações possíveis aqui para os textos. Agora, a gente vai começar a ver aqui a configuração da barra, ok? Então, a barra, ela está com essa altura aqui. Ela está bem pequena, né? Caso você queira aumentar a altura da barra, ao invés de 10, colocar, por exemplo, aqui, ó, 25. Vamos ver como que ficou? Olha só, ficou dessa maneira aqui. Achei que ficou bem ignorante, né? Ou, posso colocar 15 aqui. Olha só, acho que 15 vai ficar legal, tá vendo? E aí, caso você queira ela bem pequenininha, né? Pode colocar aqui, ó, a altura no tamanho 5. Vai ficar bem fininha, ok? Aí não tem certo, não tem errado. Depende da customização que você quer fazer. Eu gostei aqui do valor 15. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, tá vendo essa barrinha aqui de progresso? Ela está nessa cor aqui amarela, alaranjada, né? Então, você pode deixar uma cor fixa, né? Por exemplo, aqui, o orange. Ou você pode colocar uma cor hexadecimal, né? Colocar uma cor aqui vermelha. Olha só, ou vermelha. Ou, né? Olha só, ao invés de ficar uma cor fixa, a gente pode deixar uma cor condicional, igual a gente fez aqui no rótulo de dados. Então, quando a meta, né? Quando o valor da meta estiver menor que 100, fique vermelho. Quando estiver maior ou igual a 100, fique azul, ok? Vamos fazer isso? Então, a condicional a gente já tem, né? Concorda comigo? É essa condicional aqui, ó. Só que ao invés de eu fazer isso aqui, ó, copiar e colar ela aqui, ó, eu vou ser mais inteligente, né? Ao invés de fazer esse cálculo aqui duas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a variável que já tem esse cálculo, ok? Então, eu quero que essa condicional aqui que está nessa variável rótulo de cor venha para cá também. Então, eu chamo essa variável, rótulo de dados cor, onde eu quero, ok? Vamos ver como que ficou. Olha só, abaixo da meta, né? Abaixo de 100% ficou vermelho. Se eu seleciono aqui um outro mês ou um outro filtro que passou de 100%, a barrinha fica azul. Olha aqui, bacana. Então, essa é a configuração aqui, ó, da barra de progresso. O que a gente tem aqui, ó? A barra de fundo, ok? Então, a barra de fundo, o que ela representa aqui no nosso... na barra de progresso? É isso aqui, ó. Está vendo essa parte aqui onde está a cinzinha? Então, você consegue colocar uma cor personalizada nela. Por exemplo, ó, vou colocar uma cor aqui amarela. Só para a gente realmente ver o que se trata dela, ok? Ou você pode colocar uma cor cinzinha mais clara, né? D9, D9, D9. Olha só, ficou um cinzinho aqui bem mais claro, ok? Ou você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, colocar uma cor escura, por exemplo, aqui, ó, a cor preta. Olha só. E aí, tem essa questão aqui, ó, da opacidade. Olha só, a opacidade dessa barra de fundo, ok? Então, aqui vão valores de 0 a 9. Quanto mais próximo de 9, a cor vai ficar sólida. Quanto mais próximo de 0, a cor vai ficar invisível. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar 0, percebam que aquela barra de fundo, ela ainda está aqui, ok? Porém, aquele 0, né, que a gente colocou significa que vai mostrar apenas, que não vai mostrar a cor dela, vai mostrar 0% da cor. Então, ela vai ficar invisível. Se eu chego aqui e coloco 0,1, não é 0,1, ok, galera? É 0,1. Então, isso aqui significa que eu quero mostrar 10% dessa cor preta. E aí vai ficar um cinzinha ali. Opa, cadê? Não mudou? Vou dar um enter aqui, ó. Opa, 0,1 não. Vou colocar aqui 1, né? É que valores de 0 a... Perdão, viu, galera? Não coloquem ponto aqui, tá? Se eu quero mostrar, por exemplo, 1, significa, né, que no código ali vai mostrar assim, ó, 0,1, ou seja, 10% da cor. Então, só preciso colocar o 1, não preciso colocar o ponto, ok? Olha só, mostrou 10% da cor. Se eu chego aqui e coloco 9, vai mostrar, né, a cor totalmente sólida, ok? Ah, Jefferson, por que você está me mostrando isso aqui? Pelo seguinte, o que eu acho interessante aqui? Eu costumo, né, colocar essa, a cor de fundo aqui, ó, da barra, esse resto, eu costumo colocar na mesma cor da barra de progresso. Porém, aí eu coloco uma opacidade, na parte do fundo, né, que eu acredito que dá um efeito bem legal. Por exemplo, aqui na barra de fundo, eu quero a mesma cor, né, a mesma cor aqui, ó, da barra de progresso. A barra de progresso, a gente está chamando essa variável aqui, né, rótulos da cor. Então, ou, nesse caso aqui, né, se a barra de progresso fosse uma cor fixa, eu vou chamar a variável da barra de progresso. Aqui, ó, eu vou colocar a barra de progresso e vou colar ela aqui, ó. Vou falar que a cor que estiver na barra de progresso, eu também quero que seja a mesma cor aqui de fundo, ok? Vou apertar Enter. Percebam, né, que a gente tem aqui a mesma cor. Porém, agora, eu vou colocar uma opacidade, por exemplo, eu quero mostrar apenas... Deixa eu ver aqui, acho que o que fica legal aqui é entre o valor 2 e o 3, tá? Mostrar 20 ou 30% da cor. No princípio, eu vou colocar aqui, ó, o 3. Olhem só, mostrou aqui, ó, tá vendo? Fica uma cor vermelha bem clarinha. E agora isso fica dinâmico. Por exemplo, quando a meta passa, né, do 100%, agora fica um azul bem clarinho. Olhem só. Eu acho que isso aqui fica bem interessante, tá? Mas nada, né, nada impede de você colocar a mesma... Uma cor fixa aqui, tá? Isso aí fica a critério de vocês. E aí agora, né, para finalizar, nós temos duas formatações possíveis nessa... Na linha aqui da meta. A gente pode modificar a espessura dela nessa variável, tá? Então vou colocar, por exemplo, aqui o tamanho 10. Olhem só, ela fica mais cheinha. Isso aqui ficou horrível, mas é só realmente para mostrar o que essas variáveis fazem, tá? E aí eu posso chegar aqui e na cor, na linha da meta cor, nessa variável, colocar, por exemplo, aqui, ó, uma cor orange. Vamos ver aqui. Ficou dessa maneira. Porém, né, vamos voltar aqui ao padrão que estava. Então, a cor eu vou deixar essa mesma, 3F, 3F, 3F. E aí, a linha vai ficar, né, com a espessura 2. Eu acho que assim fica bem mais interessante. E aí, essas são todas as configurações possíveis nessa barrinha de progressos. E aí, o mais interessante de utilizar esse cartão nativo é porque a gente consegue reduzir consideravelmente a quantidade de visuais que a gente tem na tela. Por exemplo, deixa eu ampliar aqui o cartão. Vou colocar também uma tela de fundo. Então, aqui em tela de fundo eu vou habilitar, ter a transparência. Então, pensem no seguinte, nesse cartão aqui eu tenho duas medidas. Eu tenho o faturamento e eu tenho a medida, né, me trazendo a barrinha de progresso. Porém, duas medidas dentro de um único visual. Porém, essa barra de progresso, ela está me trazendo a meta do faturamento. Mas, digamos, que eu queira colocar uma outra medida que eu tenho aqui, que é o resultado. Quero que o resultado apareça aqui em cima. E eu quero que o resultado meta, também que é um percentual, me apareça uma barrinha de progresso aqui embaixo. Tudo dentro desse mesmo cartão, sem a necessidade de inserir outro visual. Como que a gente faz? Simples. Olhem só. Vou adicionar essa medida do resultado aqui dentro desse cartão. Olhem só. Aqui eu tenho o faturamento, aqui eu tenho o resultado. Automaticamente, a mesma barra que estava no faturamento já trouxe aqui para o resultado. Porém, não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha que difícil. eu vou pegar a medida, olhem só, que a gente criou da barra de progresso do faturamento, vou copiar e vou criar uma nova. E aí, agora eu vou modificar. Olhem só, a barra de progresso ao invés de faturamento vai ser para a barra de progresso do resultado. E aí, olha que difícil. Aqui no valor, eu vou trocar, ao invés da porcentagem da meta, eu vou trazer o resultado meta. E isso aqui é uma medida que me retorna aqui um percentual. Inclusive, eu poderia ter colocado porcentagem da meta do resultado para ficar mais fácil. E aí, caso as cores não precisam alterar, sejam as mesmas cores, prontinho, ok? Já está finalizado. Olha que incrível. Agora, o que eu vou fazer? Essa imagem, eu vou associar ela para aparecer aqui na barra de progresso do resultado. Então, com o cartão selecionado, eu vim aqui na parte da formatação. Agora, o que eu quero formatar? Olhem só, aqui a série apareceu todos, porém, não é todos. O faturamento, eu já fiz a configuração. Agora, eu quero fazer somente no resultado. Então, a série aqui, eu vou escolher o resultado. e aqui na imagem, apenas do resultado, eu vou trocar. Ao invés de trazer a imagem que a gente fez do faturamento, olhem só, eu trago a imagem do resultado e clico em OK. Olha que incrível. Agora, a gente tem uma barra de progresso do faturamento, uma barra de progresso do resultado, tudo dentro do mesmo visual do cartão. E tudo isso aqui, olhem só, dinâmico, de acordo com os filtros que eu faço. Olha que incrível. E aí, pessoal, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um conteúdo exclusivado que eu estou trazendo aí de forma gratuita. Então, dê aquela moral, tá? Curtindo e comentando bastante, né? Porque as suas curtidas e os seus comentários ajudam o YouTube a ver que esse aqui é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas. Automaticamente, vocês ajudam o canal e ajudam outros profissionais a terem acesso exclusivo a essas aulas que eu venho postando, ok? Claro, né? Não deixe de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para vocês serem notificados assim que eu subir um vídeo aqui para o YouTube. Ok, galera? E aí, o que eu gostaria, né? se implantarem aí nos seus relatórios, me marca nas redes sociais, seja no Instagram ou no LinkedIn para eu ver como que ficou, né? Para realmente ver como que os conteúdos que eu estou postando têm ajudado vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa técnica aqui de utilizar esses códigos HTML nesses novos cartões, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui aonde a gente utiliza essa mesma técnica para fazer um gouge aí super poderoso aonde dá um poder aí de análise e de customização gigante nos seus painéis, tá bom? Então, assista esse vídeo aqui que eu vou deixar que tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Essa aula foi isso, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus, fui!